Meio-dia, 32 minutos, SPTV de volta para falar da reta final do prazo para enviar a declaração do Imposto de Renda. Por isso, o contador Everson Juarez está aqui no estúdio e ajuda você a tirar dúvidas sobre o preenchimento da declaração. Boa tarde, Everson. Boa tarde, Carmo, Murilo. Boa tarde. Vamos começar então com a primeira pergunta, quem deve declarar nesse ano? Olha, pouca coisa mudou com relação aos anos anteriores. A Receita Federal edita sempre a medida, a instrução normativa dizendo quem deve declarar, mas basicamente a grande maioria tem que ficar atento com relação à sua renda tributável. Então, para este ano de 2017, que você vai declarar o que você ganhou em 2016, deve declarar aquele contribuinte que teve uma renda acima de R$ 28.559,70. Considerando que não é só a renda do trabalho, se ele tem às vezes um aluguel que ele recebe, uma aposentadoria, eu tenho que somar as minhas rendas e dando esse montante eu estou obrigado. Fora isso, são aquelas situações que a gente sempre vem falando com relação ao patrimônio. Às vezes eu não tenho renda, mas eu tenho um patrimônio acima de R$ 300 mil, automaticamente eu também estou obrigado. Ou se eu receber também alguma renda isenta, uma indenização trabalhista, uma pólice de seguro, algum sinistro que aconteceu, se eu receber alguma renda isenta acima de R$ 40 mil nessa situação, eu também estarei obrigado. Essas são as mais comuns que a gente encontra com relação a você ter que prestar conta para o leão. E a gente está recebendo perguntas dos telespectadores aqui por meio do WhatsApp, e com essa sua resposta a gente já trouxe a resposta para a Sidney Avilela, de Nantes, que mandou justamente querendo saber quem que declara. A gente também foi para as ruas para saber as dúvidas dos telespectadores que queriam enviar para a gente perguntas. A dona Rosana deixou uma pergunta para você. Vamos ver? Eu não sou obrigada a declarar imposto de renda, mas como eu tive gastos com o médico o ano passado, será que se eu declarar eu vou ter algum benefício? Correto. Olha, ela não declarou, mas teve gastos médicos. Ela não está obrigada a declarar e também não vai ter nenhum benefício. Se ela tivesse que declarar renda, ela teria um benefício, já que o gasto com médico, com dentista, com psicólogo, com terapeuta, ou seja, na área de saúde, você tem dedução na base de cálculo do seu imposto de renda. Então, todo mundo que tem, às vezes, um gasto com a área médica, na hora que vai declarar, usa esses gastos como benefício. O caso é diferente. Ela não está obrigada a declarar, simplesmente ela gastou, então não terá nenhum benefício com relação à restituição de imposto, à questão da renda dela. Essa questão das despesas médicas, de quem tem uma doença, ou que pode declarar, precisa declarar, vai ter restituição. Aqui a gente recebeu uma pergunta do Paulo César, aqui de Presidente Prudente. Ele diz que tem uma pessoa da família que tem uma doença acadia crônica. Ela tem isenção do pagamento de imposto de renda e outra. Isso dá direito à restituição dos gastos? Isso. Olha, existe... A Receita Federal, ela tem editado uma série de doenças que te dão isenção ao longo do teu problema de imposto de renda. Você tem... Mas, para isso, você tem todo um procedimento. Procurar um posto de saúde estadual, municipal, fazer um processo, levar isso na Receita Federal, para depois apresentar junto à fonte pagadora, para que você não tenha, mês a mês, aquela retenção na fonte. Então, se ela tem essa questão cardíaca e outras séries de doenças, ela tem, sim, direito. Ela deve procurar um profissional para montar esse processo, procurar os direitos dela. Fora isso, todo o gasto dela com tratamento, seja lá qual for, vai deduzir na sua declaração de renda, abatendo do seu imposto. Essa questão da dedução, inclusive, da despesa médica, é diferente da despesa com educação. Isso sempre gera uma dúvida, né? Exatamente. Às vezes, o contribuinte fica até bravo, fala assim, poxa, mas eu gastei 7 mil com escola, eu não posso deduzir tudo, não. A despesa médica, odontológica, ela não tem limite. Evidentemente, ela não tem limite, mas ela tem que ser coerente com a tua renda. Eu não posso dizer que eu ganhei 50 e gastei 100. De onde é que veio isso? Já a despesa educacional, existe um limite. Todo ano, o governo federal, ele coloca um limite, é muito baixo, às vezes, o cara fala, ah, eu não consigo pagar 2, 3 meses na faculdade. Mas é da lei. Eu não posso, eu posso até lançar lá que paguei muito mais, mas o próprio sistema da Receita Federal vai bloquear e vai dizer, do que você pagou, você só pode deduzir isso. É natural do próprio aplicativo. A dona Terezinha também conversou com uma equipe do SPTV, no Calçadão de Prudente, e vamos ver agora qual é a pergunta dela. O que acontecerá comigo se eu não declarar o imposto de renda? O que acontece com a pessoa que tem que declarar o imposto de renda, mas não enviar, não fizer a declaração? Isso, correto. Então, é o seguinte, se você está obrigado a declarar e não enviar, a Receita Federal, primeiro, vai bloquear lá o seu, você vai ter um problema com o CPF, na hora que você vai fazer uma transação bancária, fazer um empréstimo, fazer algum financiamento, vai aparecer lá que você está com restrição no seu CPF. Aí você acaba verificando, ah, tinha que declarar. Fora isso, você vai ter que pagar uma multa ainda de R$ 165,74. Essa é uma multa mínima, porque vai depender também do meu imposto. Então, é importante que o contribuinte fique atento às condições de obrigatoriedade, para não correr esse risco de você ser surpreendido pela falta da entrega e ser penalizado por uma multa, além de ter um transtorno com a questão do seu CPF. Tem uma outra questão aqui que é interessante. O Pedro, lá de Panorama, ele diz que é aposentado, uma pessoa que tem aposentadoria, mas também paga o MEI, o Microempreendedor Individual. Como é que faz essa declaração? Boa pergunta. Olha, não é que ele paga o MEI, ele tem uma empresa pessoa jurídica MEI. Então, ele tem o seguinte, aposentadoria, se ele tiver mais de 65 anos, ele tem que verificar porque uma parte é isenta, outra parte é tributável. Mas a aposentadoria é uma renda tributável. O lucro que eu recebo da minha empresa do MEI, ele pode ser isento, uma parte dele, não toda. O que às vezes as pessoas pensam o seguinte, essa é a grande dúvida da grande maioria dos contribuintes. Olha, eu tenho um MEI, eu estou no limite lá, faturei 60 mil reais, que é o limite do MEI. Isso é minha renda? Eu posso lançar como renda para justificar uma variação patrimonial? Não. A probabilização diz que desses 60 mil, aquilo que é isento é só um percentual presumido de uma empresa normal de lucro presumido. Então, se eu ganho 60 mil e presto serviço, por exemplo, 32% desses 60 mil, eu posso lançar como renda isenta na minha declaração da pessoa física, mas não todos os 60 mil. Então, ele tem que verificar o seguinte, aposentadoria minha, no caso, eu vou verificar se é isento ou não, de acordo com o que está lá no informe da Previdência, e lançar. Já o MEI, eu vou lançar só uma parte como renda isenta. A outra parte, se eu lançar como renda, vai ser tributável, então tem que ficar atento a isso e, na dúvida, procurar um profissional para tirar certinho essas questões dele lá. Para encerrar, uma pergunta do Nivaldo de Prudente sobre compra e venda de bens. Carro vendido tem que declarar e casa financiada? Isso. Olha, toda venda de um bem ou de um direito, você tem que apurar um negócio chamado ganho de capital. Esse ganho de capital pode ser isento ou não. Então, o fato dele ter vendido um carro, se ele for obrigado a declarar por outras condições, ele vai lançar. Não o fato dele vender o carro, que ele vai estar obrigado. Ele só vai estar obrigado a lançar esse carro se ele teve um ganho de capital e esteve sujeito ao imposto de renda. Então, são situações particulares que ele tem que verificar. Mas só o fato de eu vender, ah, vendi um carro de 40, 50 mil e tive um ganho aí, de repente ele está até isento ou não precisa. Financiamento. O financiamento é a mesma situação. Não é o financiamento que me leva a declarar renda, mas se eu estiver declarando, eu vou informar toda a operação lá. Porém, se eu tenho um patrimônio e parte desse patrimônio, realmente ele está lá financiado, está acima de 300 mil reais, diz a própria instituição normativa que aposta em 31 de dezembro de patrimônio acima de 300 mil, estou obrigado a prestar conta para o leão. Tá certo. Respondemos aqui perguntas sobre a declaração do imposto de renda. Qual o prazo final para enviar? 28 de abril, né? É uma sexta-feira, não vamos pensar que sábado e domingo conta, porque não conta. Não, sexta-feira, 28 de abril termina e até lá a gente vai tirar mais dúvidas, inclusive dúvidas enviadas, por exemplo, pelo pessoal de Indiana, Lucas de Tupi Paulista, Ana Cláudia de Rancharia. Pode mandar sua pergunta, que semana que vem a gente volta então a tirar mais dúvidas do pessoal. Muito obrigada, Juarez. Obrigado, obrigado. Valeu, obrigado. Boa tarde.